Olá, tá começando mais um vídeo e dessa vez eu fiz bem depois do outro vídeo, diferente dos outros vídeos e hoje eu tenho uma participação especialíssima, se apresenta. Olá, eu sou a Gabi, é, é minha amiga. O fim do mundo é uma data muito polêmica, pois muitos dizem que exatamente no dia 21 de dezembro de 2012 o mundo vai acabar, ontem foi dia 21 e hoje é dia 22. Então, falta 29 dias para o suposto fim do mundo? O fim do mundo vem do povo maia, que ele vivia nas florestas tropicais da atual Guatemala, Honduras e na região do sul do atual México. Eles têm um calendário e o calendário dele vai até o dia 21 de dezembro de 2012, ou seja, que esse dia é para acabar o fim do mundo, porque depois não tem mais calendário, então não vai mais ter o mundo. E será que o mundo vai acabar ou não? Muitas pessoas dizem que é certo que o mundo vai acabar, outros já falam que o mundo só acaba quando você morrer. Mas não tem nada que prove que ele vai acabar e nada que prove que ele vai continuar. Então, será que no dia 21 o mundo não passa? Esse aí não tem como eu saber, só dia 21 mesmo, né galera? Mas, como não se sabe, você deve aproveitar da melhor maneira, como é? Curtindo a vida, se divertindo com os amigos, pois só temos mais 29 dias de vida. E se não acabar, as boas lembranças vão ficar. Isso aí. Tem que aproveitar, né galera? Nós pensamos em certas maneiras que o mundo pode acabar. Primeiro. Terremotos. Segunda. De tsunamis. Terceiro. Erupções. Lembrando, que aqui perto não tem vulcões. E não tem longe também, porque sei lá onde que tem, mas eu sei que por aqui não tem. E se é pra ser com vulcões? Vai ser. O mundo vai acabar. A lava vai dar um jeito de tirar daqui, nem sei, de avião, de carro, metrô, caminhão Ela vai chegar Se é pra acabar assim, ela chega É, ela chega E por último, não é menos importante, pra falar a verdade mais Ah, uma teoria nossa Essa teoria que eu achei mais bonita, que eu esqueci que devia terminar, porque eu achei melhor O que é isso? A terra O que é isso? O sol Tá, aqui é a terra e aqui é o sol Só uma maneira de explicar Eu sei que isso aqui não é a terra e nem o sol, tá? Isso é óbvio Tá A terra tá girando constantemente, como você deve saber E pra ter um equilíbrio, a terra, ela tem que girar Mas aí, dia 21, a terra para Parou E o lado que fica virado pro sol Vai ser muito quente E vai existir só Dia Só dia E deserto Aqui vai ser só dia e deserto E como é que a gente vai sobreviver No deserto? Vai estar muito, muito quente Porque o sol é sol, é sol, é sol É só vai ter sol pra esse lado Show? E no outro lado da terra Não vai pegar luz Não vai pegar sol Vai ser um frio Vai ser gelado Vai ser escuro Vai ser Tipo polo norte Polo sul, sei lá E aí também não vai poder existir Vida na terra E é desse jeito que vai acabar A terra quente e fria Antes de misturar Um lado muito quente E um lado muito frio Muito simples Muito, muito, muito simples Realmente é muito linda essa maneira Então essas foram as nossas maneiras As maneiras que a gente acha Então diz aí Como você acha que o mundo vai acabar? Comenta aí embaixo, vai? E também comenta Como você vai aproveitar o fim do mundo Sabe, ele acabe? Então curta O meu canal aqui em cima Que curta Se inscreva Se inscreva No meu canal aqui em cima E curta o vídeo aqui embaixo E comenta Então a gente vai ficar por aqui Manda um beijo, galera Beijo Beijo, galera Esperem para o próximo vídeo Que novidades venham por aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí